Eu fui quase igual ao Pelé. Alguém viu? Hummm... Deixa eu te falar, tá aparecendo isso aqui ou tá aparecendo uma imagem aqui, a do YouTube? Tá aparecendo... Não, esse tá aparecendo isso daí, cenário físico. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, eu não li nenhum livro daquele ali, que é tudo mentira, porque jornalista e também os caras querem ser muito inteligente... Mentira! Por quê? Aí hoje os caras, com esse negócio de live, e os caras ficam aparecendo com os livros pra dar uma de intelectual. Eu, falar a verdade, eu leio pra caramba. Eu tô lendo Saramago agora. Leio Suassuna. Tô lendo aquele de Filosofia agora que o Fernandinho me mandou. Na verdade é muito legal. Ó, o Geraldo Thomas. Minha naturalidade é nu. Tá começando as histórias do craque Neto. Mini craquinho Neto, tem que mudar essa p****. Mini craquinho Neto, coloca aí, Bosco. Mini craquinho Neto. Dando o pau nos caras. Cês tão de sacanagem! Vou contar a história do primeiro gol meu. Uma das maiores felicidades que eu tive foi contra o Juventus, na Rua Javari. O Juventus era muito forte, cara. Sempre foi um time muito forte o Juventus. E eu joguei titular. Tinha acho que dezesseis anos, quinze pra dezesseis anos. E eu já tinha jogado muitas vezes no campo do Juventus, na Rua Javari, por causa da divisão de bares do Guarani. Porque o Juventus sempre foi um time muito forte no Campeonato Paulista. Foi 83? Foi 83. O primeiro gol meu, cara, foi assim... Nós perdemos o jogo dois a um pro Juventus. Tava dois a zero e fiz o gol. Fiz um golaço. Um golaço de perna direita. Guarani! Foi assim, emocionante. Foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida. De poder ter feito um gol com a camisa do Guarani. Sendo que eu era gandula. Sendo que eu já tinha sido mandado embora do Guarani. Nas divisões de base. Ei, Cidinho, hein? Você mandou embora do Guarani. Olha o que eu virei, hein? Obrigado, Lígio. Um beijo no seu coração. E foi uma honra ter feito um gol importante. E meu último gol... Não, foi quase igual ao Pelé. Alguém viu? Mentira, o meu foi o seguinte. Eu saí do lado esquerdo, aí eu cortei o zagueiro e meti com a perna direita e meti no ângulo. Foi um golaço, um golaço. Um dos gols mais bonitos que eu fiz. E que, por sinal, o último gol meu também com a camisa do Guarani foi contra o Internacional de Porto Alegre. Foi um gol que o Guarani ia cair para a segunda divisão. E eu fiz o gol em cima do Gamarra e em cima do Guercocheia. Então, foi um gol... o primeiro gol importante e o segundo também importante na história minha. E o último importante também na história. Música 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 Tchau, tchau.